Música Música Boa tarde Boa tarde, sejam bem-vindos Faltam um minutinho Vou iniciar uma hora certinho Para a gente não se prolongar muito Quero agradecer a presença de vocês Se disponibilizaram a estar aqui Para celebrar esse momento Dos formandos Se vocês acharem que está Muito frio, muito calor Aí vai só sinalizando Para a gente que a gente Liga mais um ar ou abaixa mais um pouco Tá bom? Encosta a porta aí para mim rapidinho Raquel chegou? Ah, então tá Vamos lá, gente Primeiro eu vou pedir para quem puder Deixar o celular silencioso Retirar o flash também Que às vezes fica escalando E aí atrapalha um pouquinho Solicitamos a atenção de todos Para iniciar a solenidade de formatura Muito boa tarde Muito prazer que a gente dá início A essa solenidade De colação de grau Dos formandos do curso de auxiliar veterinário Do CEMEV cursos Em nome do CEMEV A gente parabeniza Porque o formando É a celebridade de hoje Mas os pais Os avós Os tios Os irmãos Todos os familiares Que estão juntos É que sabe a luta Que a gente tem que fazer Para poder Dar um futuro melhor Então a gente quer Parabenizar vocês também Por esse momento Para os familiares Que não conseguiram vir A gente está disponibilizando A live Através do nosso Instagram O nome do Instagram É Arroba CEMEV curso Auxiliar veterinário Tá bom? E Vamos dar o início A nossa formatura Vamos lá Nesse momento A gente convida Para compor a mesa Vou chamar agora Então prepararam isso aí Está muito baixinho Deixa eu aumentar um pouco aqui Então Vamos lá Para compor a mesa De honra Convidamos agora A médica veterinária Doutora Flávia Domínguez Eu tenho dois lugares Aqui na frente Que podem ocupar Dois lugares Se quiser Aqui da frente Pode ser aí mesmo Tá? Obrigada Boa tarde Flávia Agora eu chamo Para compor a mesa Elisabeth Paula de Melo A nossa secretária Responsável pelo atendimento Do CEMEV Convido também A médica veterinária Doutora Raquel Teixeira A doutora Cíntia Domingues E o nosso responsável técnico Médico veterinário Doutor Leonardo Alex Vamos bater uma palma aí Doutora Cíntia Domingues Boa tarde Bem-vindos Muito bem Nesse momento Vamos chamar também Aqueles que com muita dedicação Chegaram a este momento E convidamos a adentrar esta sala Todos os formandos do curso auxiliar veterinário Do CEMEV Cursos Podem vir Não me ouviram? Não acredito nisso Pode aumentar e está abaixo Está abaixo? Ih gente Calma aí Então Vou chamar de novo E Convido agora Os formandos Do curso auxiliar veterinário Do CEMEV Cursos Do ano de 2022 Andressa Bruna Edilone Francisca Gisele Grace Isabela Isabela Soice Júlia Correia Júlia Luiz Santos Becker Júlia Pimentel Juliana Tomás Aê Carla Carol Palmas galera Maria Clara Maria Dulce Micaele Micaele Milene Milene Grace Milene Nara Priscila Maria Soraya Suen Suen Suyane Suyane Bruna Suen 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 Mais uma salva de palmas para as formandas Suen Aplausos Muito bem Para quem está calou Quer que ligue Desligue Liga 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 Muito bem Todos acomodados Foi Ai que linda essa sala gente Vamos lá Muito bem gente Agora que as formandas já entraram Vamos dar abertura A nossa solenidade E aí eu vou pedir Para quem desejar levantar Para a gente tocar o hino nacional Tá bom Tá bom O virão do Ipiranga As margens plácidas De um povo heróico Grado retumbante E o sol da liberdade Raios fúrgicos Brilhou no céu da pátria Nesse instante Se o queimou Essa bondade Conseguimos conquistar Com braços fortes Vem teu ser Ó liberdade Desafia o nosso peito A própria morte Ó pátria Mas de toda grata Só me salve Pra si no sonho Inverso Vai no límpido De amor e de esperança E os dentes E os dentes Só me salve Não é um gentil Patamada Brasil Ciudad O queimos Abre o Abre o Abre o Abre o Leitado eternamente, verso esplêndido Ao som do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado é o sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Seus desolhos lindos, copos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Pão pátria amada e rola grata, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo Por lá, barucas, ventas, estrelado E diga o verde louro desta fórmula Paz no futuro e glória no passado Mas é que a justiça clava forte Verás que o filho teu não foge a luna Quem tem ninguém te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil, as tu Brasil, ó pátria amada Teus filhos deste sol é só Gente, pátria amada, Brasil Muito bem, podem sentar Podem sentar Uma salva de palmas para a Elisabeth E agora vou dar a palavra para o nosso responsável técnico Doutor Leonardo Alex Para instauração desta sessão solene Escolação de grau do curso auxiliar veterinário E prestar uma singela homenagem aos alunos Que intenso agora Boa tarde a todos Boa tarde a todos os formandos Para quem me conhece, meu nome é Leonardo Alex Eu sou o médico veterinário Um dos responsáveis técnicos aqui do SEMEB curso E incrível me escreveu um discurso para falar um pouquinho Para vocês, para parabenizar vocês E quando eu comecei a escrever eu fiquei até meio tenso Eu falei assim, caramba, é mais difícil do que falar de coração Não, fala pra caraca É esse comigo Então assim, é pra descrever e tá rápido E de coração fica muito mais fácil Eu tenho um medo muito feliz para vocês E para a gente também que o SEMEB Em média, há mais ou menos 10 anos atrás Quando eu trabalhava na vida veterinária E a gente tinha ajudantes, pessoas que estavam nos ajudando Sem nem preparo E eu comecei a me interessar nesse projeto De formar pessoas que amam animais Pessoas que cuidam dos animais E muitas pessoas da medicina veterinária não acreditaram Porque a veterinária estava mudando Eu costumo falar que antes a gente cuidava de cães e gatos E hoje a gente cuida de filhos proprietários Cada um que tem um cachorro em casa Sabe o amor que a gente tem por eles E o que é responsabilidade Muitas vezes a gente está do outro lado da mesa Não só cuidando Mas a gente está do outro lado da mesa Com nossos cachorros doentes Com nossos animais doentes E a gente sabe a responsabilidade que nós temos Com esses pacientes Inclusive com o proprietário O responsável por ele Alguns chamam de doutor Alguns chamam de responsáveis Outros chamam de pai, filho e mãe E a gente sabe o amor E vocês Essa profissão de osservo veterinário Só foi criada Porque vocês são pessoas que amam E tem eles como membro da família Então pra mim Implantar esse projeto De qualificação de osservo veterinário No Rio de Janeiro Há 10 anos atrás Era uma utopia Muitos não acreditavam que dariam certo E hoje graças a Deus A gente conseguiu mudar A perspectiva da profissão No Rio de Janeiro e no Brasil E hoje nós temos leis federais Que protegem esses animais Que protegem vocês Pra que os seus animais Sejam o melhor cuidado E hoje eu estou diante De um grupo de pessoas Que está aqui Não por dinheiro E sim por amor A nossa profissão É uma profissão muito abençoada Porque nós escolhemos Estar aqui pela marca Nós escolhemos Dedicar a nossa vida Pra cuidar dos cães Dos gatos Dos nossos amigos Que só pedem troca Um pouquinho de carinho Só pedem troca Um pouquinho de amor E nos dá O maior amor do mundo Eu costumo brincar Que eles são anjos Na nossa vida Eles são aqueles animais Que no compre o pai Se a gente tem dinheiro Se a gente está bem Se a gente está mal Se as petrichas estão no nosso lado Quando eu ganhei Meu primeiro cachorro Eu tinha sete anos de idade Eu me formei Médio veterinário E cuidei delas E a perda Quando a gente perde A gente sofre muito E a dor ao ser veterinário Que são vocês agora Vocês têm responsabilidade Não somente com os animais Sim com os proprietários Porque aquele momento Que a gente vai estar do lado Das pessoas que amam É um momento muito difícil Eu costumo brincar Que só sabe o que é o amor Quem já teve um cão Ou um dado A gente pode falar Algumas pessoas Devem achar um absurdo O sentimento que a gente tem por eles E eu costumo falar Quem acha um absurdo É porque nunca teve Quem tem Sabe que é um amor muito grande Então eu estamos Em um momento tão especial Que é a formatura Dos protetores da vida animal Nós estamos Em um momento especial Que é a formatura Do curso de alceano veterinário Do ano de 2022 Do CMF Cursos E isso é uma formação Muito orgulho da gente Ter vocês como alunos Gostaríamos muito Agradecer a vocês Gostaríamos muito Que esse momento de felicidade Seja de vocês E o nosso também Por causa dessa mudança Primeiramente Gostaria de agradecer Todos os dias A vocês Terem escolhido O CMF Cursos Como uma escola Para formar vocês Esse momento tão especial Pode ter certeza Que a gente vai não ser perfeito Mas sempre ser O melhor possível Que ontem Agradecemos todos vocês Por estar aqui hoje Nós temos muito orgulho De cada um de vocês Vocês fazem parte Hoje da família CMF Vocês fazem parte Hoje De um grupo Que eu costumo brincar E é pura verdade Quem me conhece O curso de vocês Não acabou hoje O curso de vocês Vão levar a vida toda O dia que você Precisa alguma coisa Vem me visitar É um prazer Encontrar vocês Se tiver dúvida Me procura Se eu puder Eu respondo Os zapos de todo mundo Demora Mas é muita gente Para ninguém Demora 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 Mas eu respondo Todo mundo E eu que puder Ajudar vocês Como amigo Ajudar vocês Como protetores Ajudar vocês Com opinião Amanhã Vários de vocês Aqui são futuros Médicos e treinários Que eu tenho certeza Que alguns de vocês Vão seguir a carreira Que é tão apaixonante E amanhã De colega de trabalho O que nos separa Nada mais é Do que o tempo E a gente O que vocês precisarem Como amigo Opinião Toda a profissão Eu costumo falar Sobre o cachorro e gato De vocês Bater um papo Trocar figurinha É um prazer Estar com vocês Claro que alguns convidados Talvez hoje Seja tendo mais uma Comatura Para pessoas próximas Que escolheu Seguir Auxiliar veterinário Mas na verdade Vocês estão diante De pessoas maravilhosas Pessoas que amam Os animais Pessoas que protegem Pessoas que se dedicam E para mim hoje O que vocês É um momento Muito, muito gratificante Eu quero ver aqui a página É tanta coisa Que eu escrevi Você lembra? Sem olhê Vou ficar aqui também Três anos Foi na primeira página Primeira página Não falei nada Eu só falei do coração Agora eu vou Bater um olho Essa trajetória Apenas para os animais Veterinários Vou ter que falar Uma rápida Senão vão me bater aqui O respeito Que vocês têm Pelos pacientes Pelos animais É uma coisa incrível E em 2015 Nós formamos o CEMEV Em 2019 Criou a resolução Em 2022 Eu tenho orgulho De ter vocês aqui A gente nós Formando Vocês vão seguir Uma carreira maravilhosa Como qualquer profissão No Brasil Tem vários obstáculos Mas nada supera O nosso amor E o nosso carinho Que nós temos por eles Né? Palavras São insignificantes E suficientes Porque nada é capaz De escrever O que a gente sente Do que vocês têm Eu sei que é um momento Mágico Para a vida de muitos De vocês É o primeiro momento De vocês Né? Agora mesmo O nosso palé Que está falando Está trabalhando Já com o cachorro Que está com os paraquedas Né? Então Eu falo assim Isso é o meu subjetivo Formar vocês Se entrar no mercado De vocês Vocês trabalharem E tem respeito A profissão De médicos Da medicina veterinária Tem respeito A profissão E os paraquedas Então O que eu queria É o amor De alguém Né? E esse momento De mudança Que nós estamos vivendo Vamos Estar a seguir Eu vou me encerrar Que é muita coisa Não vou ficar falando aqui Gravei De vice-quatro páginas Eu não li nenhuma Se eu for Que a era E Mais uma vez Obrigado A cada um de vocês Todo animal É importante Para alguém Vocês são Importantes Para a gente Cada formando É muito importante E eu agradeço De coração Tudo que vocês representaram E que vocês representam O semestre Espero de coração Que vocês Façam jus A tudo que vocês merecem E que vocês sejam justos Para os animais E para os petários De eles Responsáveis Para eles Então hoje Vocês formando A missão É uma responsabilidade Muito grande De representar O auxiliar veterinário Do Brasil E o carinho A todos eles Agradeço Todo mundo E vou Passar a palavra Para a nossa amiga Eu não sei quem é É E eu esqueço de sucesso A todos vocês Vou embora Vou embora Para a gente vai representar E muito obrigado A gente Para todos vocês Tá bom? Obrigada doutor Então né Como ele já Tomou conta Aqui né Vamos lá Para a gente continuar Nesse momento Lágrimas Eu vou chamar A nossa oradora Representante Da turma De formandos De 2022 Do curso auxiliar Veterinário Grace Bia Cabeza Agradeço Agradeço Boa tarde Boa tarde Presentes Primeiro Torna-se É necessário Agradecer a Deus Por essa realização A palavra de Deus Ela é clara Ao dizer Que darei eu Ao Senhor Por todos os benefícios Que me tem feito Nada que nós fizermos Nada Nada que nós fizermos Poderá se comparar Ao amor e a benignidade Do Senhor Jesus Nada que façamos Chegará perto do tamanho Do seu amor E do seu amor Para conosco Eu gostaria de destacar ainda A enorme gratidão De poder estar aqui Representando todos vocês Grandes sonhadores Seres humanos iluminados Pessoas que neste momento Vislumbram Peraí Pessoas que neste momento Vislumbram o mundo Repleto de conquistas A ser desbravado Eu digo Como serva do Senhor E profetizo Muito tranquila De que daqui Não saiam somente Auxiliares de veterinária No dia de hoje Mas também Futuras médicas veterinárias Porque para muitos de nós É só o início de tudo A educação É o grande sustentável No processo de formação E transformação da sociedade E como eu sempre falava Em sala de aula Com o nosso grande mestre Doutor Leonardo Quando ele Parava para palestrar Conosco acerca de questões profissionais Eu sempre falava Senhores Conhecimento é poder E ninguém vai tirar isso de nós Uma vez que a cada dia O cenário profissional Demanda pessoas mais preparadas Estamos tendo o privilégio de ter uma qualificação de excelência profissional Pautada no cuidado com os animais Trabalharemos com animais Mas também Trabalharemos com os humanos E o ser humano É a obra-prima de toda profissão Sobre o qual Não devemos esquecer De resguardar Todo o respeito Que lhe é pertinente Assim Devemos sempre observar Que eles terão Pessoas Com sentimentos Pessoas que recorrem A nós Como uma solução De seus problemas Para seus filhos De quatro patas Não é à toa Que quando se fala Que devemos ser humanos Remetemos ao grandioso sentimento De dar ao outro O melhor da gente Dar o melhor Que queremos Para a gente E o melhor Que podemos dar Seja como for Antes de serem Nossos futuros clientes Dutores de pet De filhos de quatro patas Donos de cães e gatos Seja o que for Eles são Acima de tudo Pessoas Humano Humanos Assim como nós Sonhar Construir o sucesso Conquistar uma consolidada estrutura No que toca a profissão Em todos os âmbitos da vida Custo valor exato Dos investimentos na fé Esperança Disciplina Superação Empreendedorismo Ousadia E coragem Para realizar o que for necessário ser feito Superar a si mesmo É ir além do que muitos duvidam Numa sociedade altamente competitiva Submetida aos conflitos e crises existenciais Ao estresse emocional À pressão psicológica Aos medos Aos fracassos Ao cansaço Às cobranças e responsabilidades Ao estresse profissional E à incerteza da manhã Isso tudo custa muito alto Cada formando Traz aqui consigo um sentimento único Seja pela realização de um sonho Ou pela estabilidade financeira Amizades que irão nos acompanhar ao longo da nossa jornada E amizades que talvez não veremos Foram quatro meses de companheirismo Risadas Amizades que ficarão para o resto da vida Um turbinão de emoções que nos rodeia nesse instante Que pode ser um misto de alívio e saudade De medo e coragem de enfrentar os novos desafios Bom Chegou o momento de cada um seguir viagem Sozinho Quero experiências compartilhadas no percurso Até aqui Sejam uma alavanca Para alcançarmos a alegria De chegar ao destino projetado Aquela ansiedade Quando iniciamos o curso De querer saber logo tudo É passada agora como um filme É como se a saudade já não fosse forte o suficiente A partir de agora Os nossos erros não serão apenas uma resposta errada De uma pergunta em sala de aula A partir de agora Não teremos mais como passar a limpo O que estava escrito nos slides E isso não quer dizer que não possamos errar Sim, podemos errar Precisamos errar Mas não serão punições tão severas Como não saber a resposta de uma pergunta Estaremos lidando diretamente com os animais De todas as formas Com todos os sentimentos possíveis Sim, sentimentos Pois nós que amamos os animais Bem sabemos o quanto esses seres sencientes São anjos Estamos aqui hoje Para festejar o término De um importante ciclo Que iniciamos há quatro meses E que às vezes até parecia uma eternidade Né, Júlia? No entanto Quando manusearmos nossos registros fotográficos Sentiremos muita saudade de tudo isso Enxergaremos as pessoas Que sempre estiveram ao nosso lado E com certeza Com o coração bem apertado Vamos sorrir e lembrar Que conseguimos ir tão longe Porque estivemos próximos De pessoas grandiosas que amamos O nosso agradecimento Aqueles que mesmo de fora Mas sempre presentes Nos quiseram bem E nos apoiaram nos bons e nos maus momentos Desejo a todos nós Muito amor e resiliência Nem tudo será tão rápido Teremos que nos esforçarmos E nos dedicarmos Porque o aprendizado Como diz o nosso mestre É eterno Desejo todas as bênçãos do Senhor Jesus Porque se somado ao talento e ao amor Nada será mal Desejo também gratidão sempre E por fim Muito sucesso a todos nós Muito obrigada Muito bom Muito bom Gente Eu estou vendo que tem alguns lugares Estão lados esses lugares Estão reservados Tem três lugares aqui Não é isso? Aqui também tem Então o pessoal que está aí atrás Que quiser se posicionar Vira aqui para frente Boa tarde Tenho aqui também Oi Tenho mais dois aqui Querem vir? Querem vir? Querem vir? Não? Muito bom Então Muito bom Muito linda Essa homenagem A Grace Fez a gente segurar E as lágrimas Mas é realmente isso Muito bom E para continuar As nossas homenagens Agora Eu vou convidar a formanda Auxiliar veterinária Carla Daniele Para prestar uma homenagem Em nome da turma Aos familiares Boa tarde a todos Eu vim com a missão hoje Então família É o bem maior É aconchego É lá É escola primeira É lição de amor e amar Família é laço Que não prende Não sufoca Mas abraça Família é a árvore Que precisa de todas as raízes unidas Para que ela se permaneça Para que ela se permaneça forte De pé Família é a certeza Do colo Do ninho Que você tem aquele lugar Que você pode voltar Família é tradução de força Alegria e esperança Família é incentivo É apoio mútuo Família é sentir orgulho De cada obstáculo vencido E fazer o possível Para ver o outro bem Família é se doar Amar Como Jesus amou E perdoar as falhas E estender as mãos Em todos os momentos Que o outro precisar Então eu agradeço de coração A minha família Que hoje estão Minha esposa e meu filho Mas a outra parte Não está aqui Moram longe Mas eu tenho certeza Que estão torcendo por mim Como a família de todos vocês Formando-os aqui Estão felizes Orgulhosos De todos nós E eu quero agradecer Profundamente A família SEMER Porque hoje Eu sei que A gente formou Uma família Que em qualquer momento Que a gente precisar Que a gente estender a mão Professora Professora Bete Mayra Qualquer um deles Vai estar aqui Para ajudar a gente E a gente Está um Apoiando o outro Muito sucesso E que Deus abençoe A todos Bem Agora Nós vamos convidar A formanda Vou ligar aqui E agora nós vamos convidar A formanda Auxiliar veterinária Micaele Barbosa Para em nome da turma Prestar uma homenagem A professora Doutora médica veterinária Cíntia Amaral Boa tarde a todos Calma aí Vou respirar Contar até 10 Que é muito difícil Falar dessa professora Maravilhosa Hoje é um dia Muito especial O dia que vai ficar Marcado em nossas vidas Irei prestar Uma simples homenagem A professora Cíntia Vou começar A desenvolver Ou como diz A professora Desenvolva Professora Como vão contar Com seus ensinamentos Nessa data Queremos parabenizar Você Por sua dedicação Paciência Amor E slides passados Nas aulas Questionários Que não poderiam Faltar Então Cada aprendizado Que foi de grande Importância Para o nosso futuro Ah Não poderia Deixar de lembrar Das perguntas Que tem como resposta Na teoria Sim Na prática Não Ou da sua fala Sempre o ser humano Professora Que Deus continue Te abençoando E dando sabedoria Capacidade E força Obrigado por ter feito Os nossos sábados Diferentes Que Deus te permita Viver tudo aquilo Que um dia sonhou Nosso sincero agradecimento Professora Cíntia Gratidão por tudo Da sua turma Incrível 69-2022 E em nome da turma Queremos te dar Uma lembrancinha Muito bem E agora Vamos convidar A formando auxiliar veterinária Júlia dos Santos Becker Para em nome da turma Prestar uma homenagem Ao professor Doutor Médico Veterinário Leonardo Boa tarde pessoal Boa tarde Eu ia tentar falar do coração Mas não consigo Se não eu vou chorar Então eu vou ler O que eu escrevi Para vocês Ao nosso querido professor Leonardo Doutor Mestre A sua excelência Medicação E com o seu de vontade Vencer a vida Nos ensinou A buscarmos nossos sonhos Sem deixar de lado Os pés no chão Gostaríamos de agradecer Imensamente Por ter sido O grande responsável Proporcionar esse curso A todos nós Que amamos os animais Nos capacitando Com grande excelência Para cuidar De nossos melhores amigos E filhos de barco-patras Tenha certeza De que cada um de nós Irá levar tudo Que aprendemos Com você Para a vida Seja atuando Na prática Da produção Seja atuando Como parentes Como filhos Como auxiliares Futuros veterinários Como só Pais de animais Podemos Terceiro De uma mais maluca Que deixa Três cabelos No branco Um pouquinho Maiores Mas Queremos dizer Que levaríamos O nosso aprendizado Por toda a vida E que você foi Muito importante Para toda essa realização Acredito Que depois Dos videogames De hoje O cabelo Não pode Terceiro Um pouquinho A máquina Só apoiando você É A gente Não falou Tá Vou contar Não Mas a gente Fez no maior Momento Tá Então é isso aí Professor Muito obrigada Que o senhor Continue tendo Muito sucesso Em sua vida E que muitas Pessoas Continuem Aprendendo Muito mais E que a gente Possa sempre Estar próximo Do senhor Para tirar dúvidas Quem sabe Virar futuros Companheiros De trabalho Isso mesmo Muito obrigado 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 E agora Para continuar As nossas homenagens Eu vou chamar A formanda Auxiliar veterinária Júlia Tomás Para Em nome da turma Prestar uma homenagem A professora Raquel Oi gente Boa tarde 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 Eu tenho o costume De falar bem pouco Porque eu sou bem tímida Mas eu não podia Deixar de vir aqui Para agradecer A todos O CEMEGA A minha professora Raquel Que meu Deus do céu Já quase me bateu E tá tudo certo Diversamente Já pensei em desistir Porque eu sou uma pessoa Extremamente ansiosa Por ter certas dificuldades Eu acho que Não dá pra mim E desde pequena Sempre foi meu sonho Virar veterinária E decidi Começar como auxiliar Desde o momento Que uma cachorra Ao meu lado De meus braços Tentei fazer o parto dela Mas Deixa isso falar Deixa uma próxima Deixa eu falar outro dia E eu separo Um textinho aqui Bem pequeno Para agradecer Todos os professores A professora Raquel Que foi uma bênção Na minha vida Me ajudou Em todos os momentos Juliana Manda mensagem Inclusive Chega mais cedo Para tirar todas as suas dúvidas Porque na isola Era praticamente Só eu que falava Mas enfim É um separatista Que diz assim Ser professor É ir dormir tarde E acordar cedo É acreditar no futuro Que ninguém acredita É torcer por alguém Que ninguém torce É trazer de volta A esperança Que o dia morreu É olhar nos olhos De uma criança Que foi rejeitada Calma aí Que foi rejeitada Deixa eu sair daqui Ai meu Deus O coração está acelerado Muito bem Tudo bem Aplausos 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 Muito bem Estamos quase acabando as homenagens São muitas pessoas importantes E para prestar uma homenagem Que é tão importante Quanto todas essas outras Que a gente já prestou Eu vou chamar agora A formanda auxiliar veterinária Maria Dulce Martins Para em nome da turma Prestar uma homenagem A aqueles que a gente também ama muito Aos todos Boa tarde a todos Eu vim homenagem aos animais Que são seres que para mim É a coisa mais importante De um amor De um carinho Eu não pedi nada em troca E quero agradecer Eu vou ser bem rápida Porque tem muita gente para falar O ser humano para mim foi muito importante Porque eu adquiri muito conhecimento Superei meus medos Minhas fraquezas Estive diante de coisas que não sabia se eu ia conseguir suportar E suportei E eu quero agradecer aos professores Pela dedicação Pelo carinho Pelo empenho Com a nossa turma E dizer para vocês Que sempre honra os animais Por onde quer que vocês passem Por onde quer que vocês estejam De carinho Se encontrar na rua Ajudem Procurem ajudar Porque eles precisam muito de mais São seres muito importantes Obrigada a todos Um abraço a todos Muito bem E já que nós estamos homenageando Os animais Vamos prestar também Uma homenagem aos gatos E eu vou chamar A auxiliar veterinária Isabela Nicoral Palmas Oi gente Boa tarde Então a timidez é É pleno Então vamos lá Eu vou falar um pouquinho A minha experiência com os gatos O que me trouxe a esse curso de auxiliar veterinária Há 14 anos atrás Um gato nasceu na minha mão E há 14 anos depois Ele morreu na minha mão Ele tinha um tumor nos olhos E isso foi o que me trouxe ao curso Me indicaram o curso Eu vim aqui E hoje eu estou aqui Para prestar homenagem a eles Porque eles são Aqueles pelos que nos trocam Aquela pelagem que nos abençoa E os gatos Eles trocam a energia com a gente Então eles Eles mais do que ninguém Quando a gente está triste Ele sabe que a gente está triste Quando a gente está feliz Ele sabe que a gente está feliz Então hoje Eu fico emocionada Porque eu tenho um filho Com 22 anos Tenho um filho com 17 E tinha ele com 14 anos Que ele já nasceu torto Já nasceu deficiente Mas ele troca a energia com a gente Hoje em dia eu falo para vocês Que se vocês estiverem tristes Vocês peguem o animal de vocês Abraçam ele Nada como agradecer a todo momento A gente Aquele olhar dele de pidão Na hora da sede Da fome Então a gente está aqui Só para agradecer E a gente também pede desculpa Aos animais Aos seres humanos Que não sabem pensar Entendeu? Que maltratam Não sabem a troca da energia A melhor energia Que os animais têm com a gente Entendeu? Então hoje Eu estou aqui Agradeço a toda a família SEMEV Entendeu? Eu falei com a Bete A Bete não quer o vagabundo Mas eu vou continuar Então a única palavra Que eu tenho para dizer a todos É amem Amem os animais Porque eu tenho certeza Que eles amam vocês de verdade Eles têm o maior agradecimento A todos A cada um de vocês Tá? Muito obrigada Muito bem E agora Para a gente finalizar Essa parte das homenagens Eu vou chamar A auxiliar veterinária Formando a Bruna Binuto Para em nome da turma Prestar uma homenagem A instituição SEMEV Uma boa tarde A todos e todas Que estão aqui Não poderia deixar de falar SEMEV Que Assim Mudou a nossa vida Inclusive como Não lembro O que comentou aqui Falou até Que ajudou a superar os medos Muitas coisas Até mesmo Que nem eu acreditei Que eu superaria Eu superei Então assim Vamos lá Vou agora ressaltar O valor do SEMEV Aqui Nas nossas vidas Para começar Imagine comigo Um grupo de pessoas Dentro de um mesmo espaço Onde cada um É um ser uno Com seu próprio jeito E seus propósitos Singulares Mas todos Em busca De um mesmo designio Serem felizes Naquilo que realizam E fazê-lo com excelência Assim é o SEMEV Uma família Em nome da turma 69 Agradeço infinavelmente A família SEMEV Pela elaboração De cada detalhe Do início ao fim A estruturação Das aulas teóricas Ao zelo Na construção De um espaço Sistematizado Para as nossas aulas práticas A todos os conhecimentos Trocados Todas as experiências Vivenciadas Toda a facilidade De comunicação Devido a atenção Da equipe Que é muito atenciosa Tipo De cima De ponta a ponta E é claro A essa formatura Que foi pensada E organizada Com carinho E maestria Lembro ainda que O maior objetivo Aqui foi cumprido O aperfeiçoamento De conhecimentos Com o fim De ajudar Aos animais Seres de luz Que nos vão Incondicionalmente Este foi O nosso maior propósito E o SEMEV Foi essencial Nessa caminhada Desenvolvendo em nós Instruções Que muitas vezes Nem mesmo o ensino superior É capaz de fazer É um preparo Para o campo de batalha E como diz aquela frase Conhecimento é poder A família SEMEV É um lugar Para guardar no coração Um lugar que está Sempre de braços abertos Para receber o outro Com amor E faz o que faz Com propriedade Para a equipe de Doutor Leonardo Alex Coordenadora Mayra Médica veterinária E professora Cíntia Médica veterinária E professora Raquel Secretária Elizabeth Deixo a seguinte alusão O sucesso Não teria sido atingido Se não tivéssemos Pessoas capazes Construindo nossos projetos Somos verdadeiramente Gratos a vocês Por escolher Nos dar a oportunidade De crescer E é com muito orgulho Que nós Da turma 69 Tem algumas outras pessoas Que foram de outras turmas Também que estão incluídas aqui Nos formamos Em auxiliar veterinário Pelas mãos Desta grande instituição Obrigada pela dedicação E por serem profissionais Tão comprometidos Com o crescimento Daqueles que escolheram Confiar no CEMEB De suas mãos Continuem sendo Ponto de orientação Gratidão E agora Só para a gente terminar Eu vou chamar A auxiliar veterinária Grace Para prestar Uma homenagem A uma profissional Muito importante Que está com a gente Desde 1900 E vovó E vovó Mocinha Elisabeth A Cris Vai prestar Uma homenagem A você Como a gente Brincade na polícia militar A gente fala Desde 1809 Cadê Cadê a lembrança dela Uma daqui Não poderia deixar De agradecer No grupo interno Chamada de Tia Betinha Ela não sabia disso Mas hoje Foi revelada Quase me bateu No segundo dia Que eu peguei o material Ficou até aqui na turma Mas graças a esse dia Eu fui promovida Na monitora O meu propósito Obrigada Você é exaltado Não, olha sério Bet, ó Quero te agradecer Quero louvar a Deus Pela sua vida Eu super compreendi Aquele dia Porque eu vejo Que é muita demanda Em cima de você É muita cobrança É muita responsabilidade Então eu tenho certeza Que às vezes Quando você fica Naquela correria Naquela agitação Não é porque você Tá de má vontade Ou porque você Não quer muito Pelo contrário Você é uma excelente Profissional Sempre disposta A nos ajudar E eu vejo Assim o carinho O amor Que você tem Com o curso Como fosse seu Você abraça isso aqui Como fosse seu mesmo Sabe Então nós queremos Te agradecer Louvar a Deus Pela sua vida Que você continue Tendo muita força Muita saúde Ajudando as pessoas É A gente vê Que você faz Com muito carinho Com muita dedicação E eu me lembro Muito bem Porque a lembrança Que eu tenho Não foi de você Brigando comigo Mas foi do primeiro dia Que eu vim aqui E você nunca tinha Me visto na vida E eu contei um pouquinho Da minha história E falei Que eu já tinha perdido Um filho Nascente de carro E que um dos motivos Pelo qual eu era Apaixonada por cachorro Foi que Nesse processo Que eu tive essa perda Eu cuidei do cachorro Da minha irmã E eu me apaixonei Por animais E senti a necessidade De entrar pro curso Apesar de já ter A minha profissão Como todos sabem Que eu sou policial Militar Mas por amor Como eu falei aqui Tem pessoas que estão aqui Por questões profissionais Mas por amor Simplesmente Por amor aos animais E esse é o meu caso E de muitos outros aqui Então eu sei Que você tem amor aos animais Eu sei que você tem amor Às pessoas Eu sei que você tem amor Ao seu trabalho E em nome desse amor Que eu quero te agradecer Como Gleyce Pessoa E como Turma 69 E outras Ceneve Muito obrigada Por tudo Que Deus te abençoe Muito bem E agora Vamos convidar A formanda Gisele Para prestar O solene juramento Sendo seguido Pelos seus colegas De turma Solicitamos Que os demais Formandos Do curso auxiliar Veterinário Fiquem de pé Com a mão direita Levantada Virada Para os convidados E acompanhe O juramento Uma boa tarde Uma boa tarde A todos O que eu vou fazer É um juramento Mas já foi dito Literado Às vezes Aqui E eu só quero Também juntar Minha voz A tudo isso Que foi falado E todos nós Estamos aqui Principalmente Pelo amor Que nós temos Aos nossos bichos E a todos eles Então O que eu vou fazer Aqui agora É um juramento E esse juramento Eu tenho certeza Que é De coração De todos vocês De todas as meninas Que estão aqui Porque Gente Nós tínhamos meninos Também na nossa dor Mas Mas enfim Eles também Eu tenho certeza Que Com a dor Da mesma ideia Que a gente Principalmente Em relação Aos bichos Então meninas Eu vou recolando E vocês repitam Por favor Juro Que no exercício Da profissão De auxiliar veterinário Juro Que no exercício Da profissão De auxiliar veterinário Cumprirei Os dispositivos Legais E normativos Cumprirei Os dispositivos Legais E normativos Respeitando O código De ética Profissional Respeitando O código De ética Profissional Do Conselho Federal De medicina Veterinária Do Conselho Federal De medicina Veterinária Aplicando Os meus Conhecimentos Para o benefício Da saúde Única E bem-estar Dos animais Benefício Da saúde Única Da saúde Única E bem-estar Dos animais Bem-estar Dos animais Agora sim Vocês tomaram café Sempre sob a supervisão Sempre sob a supervisão É orientação do médico veterinário Aplicado Juro dedicar a minha vida profissional Juro dedicar a minha vida profissional A serviço dos animais A serviço dos animais Com respeito e dignidade Com respeito e dignidade Exercendo a minha profissão Exercendo a minha profissão Com consciência e dedicação Com consciência e dedicação Muito obrigada Muito obrigada A Raquel Que não foi nossa professora Mas que faz parte da equipe Mas que faz parte da equipe também Muito obrigada a todos vocês Aos familiares nossos Que estão aqui presentes Aqueles que estão porventura Assistindo pela internet Recebam também Nosso beijo Nosso abraço E um muito, muito obrigado Por tudo, gente Fiquem com Deus Muito bem Agora eu vou chamar O responsável técnico Médico veterinário Doutor Leonardo Para instauração Da colação de grau Solicitamos Que os formandos Se levantem E permaneçam de pé Para receber o grau Viradas Para o doutor Alex Eu O som Eu Leonardo Leonardo Pelo poder A mim Conferido Pelo Conselho Regional De Medicina Veterinária Do Rio de Janeiro Na paridade Médico veterinário Responsável técnico Pelo Centro Nacional De Medicina Veterinária CMEB curso Confiro A todos os formandos Aqui presentes O título De auxiliar veterinário E os demais formandos Do ano 2022 O título De auxiliar veterinário Baseado nas resoluções 281 Do Conselho Federal Que permite Que vocês exerçam A profissão Em todo o território Nacional Nos maus Da resolução 1260 Editado Publicado Em diário oficial Pelo Conselho Regional E Federal De Medicina Veterinária O apoio Exemplador De atividade De Medicina Veterinária Da República Federativa Do Brasil Assim Conselho O título De auxiliar veterinário Aos formandos Claramente Muito bem Podem sentar Agora Todas A auxiliares Veterinárias E agora A gente vai proceder A chamada nominal Dos formandos Que agora Não são mais formandos Já são auxiliares Veterinárias Para receber O diploma Simbólico De colação Vidral Do curso A auxiliar veterinário Do CEMEV Cursos Mas antes Eu vou chamar A Joyce Para poder tirar Uma foto De vocês Jogando O cabelo Pode ser? E agora Vocês são formadas Aí a Grace E a Gisele Se quiser se juntar Ali Para a fotógrafa Se posicionar Tá Isso Deixa a gente Passar Deixa a gente Passar Deixa a gente Passar Deixa a gente Vai pegar o cabelo Vai pegar o cabelo Junta 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 Gruda 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 Circa Trump Obrigada. 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 Ajeitou? Calma, cadê? Vai. Pois, pois... Faz o seu celular. Cadê a sua? Um, dois, três... Aplausos 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 Agora, nós vamos chamar os formandos, cada um pelo nome, para receber o canudo, né, o diploma simbólico do curso auxiliar veterinário E para iniciar, chamamos a formanda Andressa Guimarães da Silva Pellis Aplausos 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 E agora chamamos a nossa próxima auxiliar veterinária, Bruna Binoto Pereira da Costa. 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 Chamamos agora a auxiliar veterinária Grace Bianca Bizerra dos Passos Chamamos agora a auxiliar veterinária Isabela Nicolau dos Santos Agora chamamos a formanda Joyce Jaime Ferreira dos Santos Chamamos agora a auxiliar veterinária Júlia Corrêa Carneiro Chamamos agora a auxiliar veterinária Júlia dos Santos Becker Chamamos agora a auxiliar veterinária Júlia Pimentel Lima Chamamos agora a auxiliar veterinária Juliana Tomás da Confeição A auxiliar veterinária Júlia Chamamos agora a auxiliar veterinária Carla Daniele E aí Aplausos Chamamos agora A auxiliar veterinária Carolina Vieira de Brito Aplausos Chamamos agora A auxiliar veterinária Maria Clara Carvalho de Mello Chamamos agora A auxiliar veterinária Maria Dulce Martins I Aplausos 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 Chamamos agora A auxiliar veterinária Micaele Barbosa Aplausos É um bom empreendimento. 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 Obrigada Então, é Chegamos ao fim dessa unidade Gostaria de te agradecer a todos Mais uma vez Muito obrigada pela presença Muito obrigada a vocês Dá uma festa de guardar cada auxiliar Aqui num potinho Deixar aqui guardadinho com a gente Venham visitar a gente Mandem notícias A gente gosta de saber Como que vocês estão Então, realmente aqui é uma família Sentam-se abraçados E é isso Ali a gente tem um bolinho que a gente vai cortar Pra quem desejar Realmente o espaço Ficou assim, coração de mãe Sempre cabendo mais um Mas foi o jeito que a gente teve também De poder repassar As questões dos valores Pra tentar fazer o melhor possível Do jeito que a gente consegue Então, muito obrigada Tenha um bom retorno E qualquer coisa Só chamar a gente Muito obrigada 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 Os auxiliares têm que devolver depois a beba